Bom dia, uau. Eu estou o primeiro. Eu não sou o professor. Eu vou te contar, e faço, E eu vou falar que há um filho, mas não é isso aqui. A verdade, o Francisco Brasotti, cito um nome de Martimus, eu tenho um minuto de mim, mas não é convido. A verdade, o Francisco Brasotti, é que o Francisco Brasotti, dizia, atualmente, Brasotti, Brasotti. É que o meu amigo, não é isso, não é isso? É que o senhor tem, atualmente, é um professor de vida. Dizem sempre, se for mais indietro, eu não sei fazer parte disso, que é uma legislação. O clima do qual imputava essa legislação é muito análogo a Cristo. Cê era o único que inventava a Lívia, ligado ao lado da Lívia. E foi um errore, pela claridade de Dio, foi um errore. Não foi visto o século. Cê é intervente de citar meu amigo Everett, e eu scusa do meu erro de citar. Mas eu não capisco o tempo, porque, havendo sbagliado, a mim era ensinado o que foi um senador de Dio a Lívia da Lívia, eu não perco, eu não me perco, eu não me perco. E, então, eu não capisco o que interviste a Lívia da Lívia da Lívia, não capisco o que significa que eles não sejam escutados, e que eles não sejam escutados a Lívia da Lívia da Lívia da Lívia da Lívia da Lívia, então eu não me perco. E aí, depois, nós acabamos, nós temos feito muita militância que decidem fazer isso. E agora, cê é uma coisa que, como diz, não me perco, como diz, como diz, não me perco, como diz, não me perco, não, é verdade, é uma coisa que, nós devemos concordar a Lívia da Lívia da Lívia da Lívia da Lívia da Lívia, que, como diz, não é, não é, não é uma questão de desigualdade, mas é uma questão de desigualdade. E o que 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 as a deikyamanca é? O que é o que você está agora? E você está agora? E nós temos que realmente, que quando você está na verdade, que nós, a organização de fato, deixa eu estar aqui na faculdade de cimpar de cimpar. Vi orientando, a mesma coisa. A finira, não mais com os judici, que nós temos nascosto Mas esse é o problema que dici o no, uma organização, ainda que seja vista da uma organização, deveria controlar se efetivamente a destinação é a estar manifestada. Então, uma das coisas que foi prometida à época. Mas nós decidiremos afir que esses animais eram feitos. Força é como decidimos. Algunos de esses já são casas. Ok? Podemos preocupar-se com a primeira vista na área dos cidadãs que são vítimas de esse sistema. Porque, provavelmente, é a verdade. Nós temos uma parte dizendo que, primeiro, que, provavelmente, será a posição de que esses homens que têm investido. Eles não se falam para colocar uma casa, que lhe disseram que vai caminando a destinação da Roma, mas, hoje, se comunicam com o contrário dos cidadãs, que eles têm investido, e não se falam para fazer outra casa, mas o terceiro do centro, será um pouco mais consolado. Bem, eu, sobre isso, e depois, cito, vai ver a frente, mas tirando as casas, e não se falam, e não se falam, mas não se falam, mas não se falam, mas não se falam, não se falam. Mas, realmente, a ver e para mim, e a ver e para mim, uma decisão de vocês, assim que não se falam, esses dias, há quatro e cinh anos, cercaram o que costos totales e que não se falam. Então, não apelam isto, mas, apelam isto, apelam isto. Então, eu digo, mas que ligado, não é que você tem o melevar, faz ele em modo que se você devia fazer um argumento de ponto como disse o partido da sua casa. Tomemão a luta indigência reale de um sustentável. Diziamo todo o restringimento de um dado, estruturado em termina. Facciamo em modo de citar uma votação de liberdade, Nós não estamos acabando de tudo porque qualquer um não se serve. Porque quando ele vira realmente uma coisa da qual ele vira de igreja, sobretudo um tipo mais jovem, como eu não era eu agora, vira de igreja, vira de igreja, vira de igreja, um piso novo. Eu não faço o que eu peguei, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não faço nada, eu não vou falar com nada, eu não faço nada com nenhum você, eu não faço nada com nenhum, eu digo eu nunca tenho nada, eu digo que isso que ele vira. Um pouco o que ele envejece, dá uma coisa para dentro do cavolo, não deixa o dinheiro. Eis a tristema momento, não sabe as instrumento como mostram Birka, as mostram as nossas opções, então, dizem que é que eu queria. Mas hoje, podemos ver que esse consulho caso não existe, ou um ato que guia a liberdade. A pochi não pode construir a licheta, não pode construir. Nica de tanta licheta, não pode construir a casa. A licheta não pode construir. Não é evidente. É uma coisa que não dá nem risas preocupacionais. Porque se você possa estar, se você puder, não haveria nenhuma preocupação. Não é tanto assim. Finiste a estragione da estragão. O trabalho não se torna. Não se torna. Da lá, quando é giunto, é de discussão. Da lá, quando digo, eu vou perguntar a lei, de quanto tempo, a Milão, há construído, não sei quantos anos, na história da licheta, não tem dúvida. Mas estamos postando também, que a gente, não só a voluntária, a licenciar com Maria, mas a possibilidade. Guarda, realmente, eu não sou, realmente, eu sou ajudador, mas realmente, guarda, realmente, que, então, eu tenho que acusar, eu tenho que acusar, muito obrigado, eu tenho que acusar, mas é um ato, Obrigado.